A Paz do Senhor, irmãos, eu sou a irmã Claudineia Barroso, somos dirigentes da Tarde da Crença, eu e a irmã Márcia Cristina estamos aqui para convidar todos para a grande vigília, e a mega vigília de final de ano, que será na Casa da Recuperação, Jovem Betéu. A partir das 23h30, terá a participação de vários cantores, o pregador da Lua Iniceral, o conferencista Edson Machado, da Assembleia da Vila Guarani, estamos aqui para convidar todos, porque essa vigília eu creio que vai ser uma bênção, Deus vai operar grandemente, e vocês são o nosso convidado em especial. Por vários cantores, por várias bandas, todos são convidados. Tropa de Cristo, qual é a sua missão? Precar o Evangelho, anunciar a salvação. Se alguém fazer de tudo para parar você, não deu vida a essa gente que não tem o que fazer. Tropa de Cristo, carregue a sua cruz, eu não paro de marchar no caminho de Jesus. Sou da tropa de Cristo, e não vou retroceder, meu destino é o céu pra coroa receber. Tropa de Cristo, seu general quem é? Meu general de guerra é Jesus de Nazaré. Sou da tropa de guerra, eu sou guerreiro da fé. Meu general de guerra é Jesus de Nazaré. Sou da tropa de guerra, eu sou guerreiro da fé. Meu general de guerra é Jesus de Nazaré. Sou da tropa de Cristo, eu nasci pra conquistar, e não tem gigante que vai me fazer parar. Sai Satanás, que a tropa vai passar, no nome de Jesus nós vamos te detonar. Eu sou guerreiro, sou, eu não desisto. Eu faço parte da tropa de Cristo. Eu sou guerreiro, sou, eu não desisto.